E agora nós vamos até Brasília porque hoje foi dia de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária que debateu a importância do Código Florestal e a sua implementação. A legislação completou 10 anos na última quarta-feira. Quem está por lá e traz todos os detalhes é a repórter Paloma Santos. Boa tarde para você, Paloma. Outro assunto em destaque foi o cenário para os combustíveis aqui no Brasil, não é isso? Boa tarde para você novamente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente. O Código é considerado uma das leis mais modernas e mais rigorosas do mundo. E o desafio do Brasil agora é avançar na implementação do Código. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui agora com o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Sérgio Souza. Deputado, obrigada pela participação. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os assuntos que foram discutidos aqui na frente. Em que a gente precisa avançar? Como é que a gente está? Paloma, Júlia, a todos uma boa tarde. Veja só, são 10 anos, né? E essa semana nós da Frente Parlamentar Agropecuária tiramos para comemorar a evolução do Código Florestal. Estamos agora aqui ao vivo na Frente Parlamentar Agropecuária com o Serviço Florestal Brasileiro, também com a Embrapa, que estão passando os números. E números assim que nos impressionam, né? 33% do território nacional, 33% do Brasil é preservado dentro de propriedades privadas pelo produtor rural. Olha que coisa gigante. Que 66% do território brasileiro, onde cabe toda a Europa, tirando a Rússia, é coberto de floresta nativa, em que o produtor rural, nesses 10 anos, 98% do produtor rural já fez o seu cadastro ambiental rural, lógico, ainda pendente pelos órgãos de registro. E esse é o grande desafio. O grande desafio nosso é nós fazermos, primeiro, cumprir a lei do Código Florestal, que foi feita para todos os biomas, que não excetua nenhum deles. E alguns interpretam de forma diferente, mas o Congresso Nacional assim fez, e o Supremo já decidiu nesse sentido. Que há questionamentos em relação a alguns biomas. Segundo ponto, é fazer com que a humanidade, que a Europa e todos os países reconheçam que o Brasil faz o seu dever de casa como ninguém mais faz. Que o produtor rural, dentro da sua propriedade privada, ele está preservando, conservando o meio ambiente em favor de toda a humanidade, de todo um planeta. Isso é o Brasil, nessa diversidade maravilhosa de produção e conservação. Muito obrigada. E aproveitando aqui a oportunidade, eu queria fazer uma outra pergunta em relação ao diesel. Uma solicitação aqui nossa do estúdio, não estava na nossa pauta, mas eu queria incluir essa questão. Como é que o senhor vê agora esse momento, essa possibilidade de escassez, enfim, toda essa situação? O senhor pode comentar um pouco em relação a isso para a gente? Claro, claro, com toda certeza. Nós estamos vivendo um momento, desde a estabilidade da moeda, de maior inflação no custo dos alimentos. Os alimentos hoje, ele toma um valor significativo do salário das pessoas, e a culpa não é do produtor, está no custo de produção. Nós tivemos um debate hoje, na nossa reunião de diretoria, com a ANDA, que é dos fertilizantes, tentando entender isso, e nós estamos tratando também da questão dos petróleos. Nós sabemos que o petróleo saiu de 40 a 50 dólares, o barril hoje bate 117, 120 dólares. E sabemos que o dólar subiu também, mas não era para tanto. No mercado internacional, alguns países têm feito um controle para que o diesel, que é o maior impacto no nosso custo de produção, possa ser tratado de forma diferenciada. Por isso que nós, no Congresso Nacional, temos apoiado uma limitação de cobrança de tributos sobre os combustíveis e também uma interferência maior do Poder Executivo, para que nós tenhamos um petróleo, um diesel, que chegue ao cidadão brasileiro, seja ele o produtor rural, seja ele o transportador, que no final chega no preço do custo dos alimentos, que se ergue mais barato para nós termos um alimento mais barato para a nossa sociedade. Muito obrigada. É com vocês no estúdio. Obrigada, Paloma. Obrigada, deputada. Até uma próxima oportunidade.